O amor fora das telas. Conheça os namorados dos atores da novela Renascer na Vida Real. Juliana Paz. A atriz da Globo é casada há 13 anos com o empresário Dudu Batista. Rodrigo Simas. Na vida fora da ficção, ele vive um relacionamento de 6 anos com a atriz Ágata Moreira. Irandir Santos. O ator é casado há mais de 15 anos com Roberto Efrem Filho. Marcos Palmeira. Fora das telas, o protagonista de Renascer é casado com Gabriela Gastal há mais de 8 anos. Juan Paiva. O ator é casado com Luana Souza, e eles namoram desde a época da escola quando ele tinha 16 anos. Sophie Charlotte. A renomada atriz da Globo é casada com o ator Daniel Oliveira desde 2015. Samantha Jones. A artista é Bia Sumida, e na vida real namora a atriz Manu Morelli. Um lindo casal.